Aqui vai mais uma outra piada do Gugu Gaiteiro. Os loucos lá no hospício, né, tava muito cheio. E eles queriam, né, aproveitar o final de ano, né, com a família, né. E também tava lutando os pícios, tava cada vez mais, não tinha mais espaço. Aí os médicos inventaram lá, meio de retirando os loucos. Então, eles esvaziaram a piscina do hospício e mandaram eles pulá-lo. O primeiro foi, subiu no trampolim, pulou, se esborrachou. O segundo e o terceiro também subiram, foram lá no trampolim, pularam e se esborracharam. Mas o quarto, ele subiu lá em cima no trampolim, olhou pra baixo, voltou. E o médico lá espiando. Ah, mas esse eu posso liberar. E daí ele chegou lá, o doutor. Então, meu senhor louco, por que que você não pulou? Olha, não conta pra ninguém. É que eu não sei nadar. Tchau, tchau.